Um ano e aproximadamente 3 a 4 meses quando estou gravando esse vídeo Foram lançados as cartas Links no Yu-Gi-Oh! TCG O que eu estou fazendo nesse vídeo aqui pra trazer pra vocês? Eu acho que eu escuto muitos comentários, mas não é muitos, é muitos mesmo Sobre como o Link estragou o Yu-Gi-Oh! E de outro lado dizendo como o Yu-Gi-Oh! foi um salvo e melhorado graças às cartas Links Então eu quero tentar entender os dois lados e fazer um vídeo aqui comentando isso pra vocês Primeiro eu vou fazer uma pergunta pras pessoas que são, né, daquela época Meu Deus, Yu-Gi-Oh! era só bom até o Yu-Gi-Oh! de X, depois virou palhaçada, né Depois veio o Syncrum, Xplom Z, Pendle, agora Link E cara, eu vou te dizer, cara, apesar de tu não gostar de cada mudança Cada mudança foi necessária pra manter esse jogo vivo até hoje Não ia ter como, Yu-Gi-Oh! está vivo até hoje, 2018 11 anos só vivendo de fusão, tá ligado? Fusão e ritual Sim, o novo é sempre uma coisa complicada de se aceitar, sabe Quando veio o Syncrum, todo mundo olhou torto Tipo, caramba, tu volta com uns bichos dessa daqui sem polimerização fundido Sendo que, na realidade, os Syncrums são uma adaptação dos monstros neospacial, sabe Que os neospaciales se fundiam no campo sem o uso da polimerização Então, praticamente, certeza que eles pegaram um pouco dessa mecânica E transformaram no Syncrum que a gente conhece Aí depois a gente foi pro Xplom Z e pro Pendle Que eu voltei a jogar em 2014 Eu tive que aprender essas duas mecânicas quando eu voltei E eu admito, Xplom Z pra mim era um... Eu achava um roubo, achava OP demais Tu pega dois monstros nível baixo, faz um ali bem tranquilo Um rank alto e tal Na época até, tipo, me assustei Porque, né, não entendia direito o que estava acontecendo Mas comecei a curtir os princípios das cartas Agora Pendle, né, realmente é uma coisa pessoal Eu não gosto da mecânica de Pendle Eu acho muito chato, sabe Botar as escadas e tal Hoje em dia, quando entrou o Link Essas cartas foram nervadas Eu fico feliz porque era muito flawed Mas eu não quero falar de cada, né, cada geração Agora eu quero falar especialmente dos monstros Link Essas cartas aqui que são azuis Que eu acho que não deveriam ser azuis Deviam ser, eu acho que, vermelhas Enfim, porque azul a gente já tem os ritual E tem gente que tá voltando a jogar Que começa a se confundir É, porque tem umas que são setas E tem outras que, enfim, tem nível em cima Eu acho que depois do Pendle O jogo tava tão rápido No começo de 2017 Ele tava tão frenético, assim Que não tinha mais o que fazer, sabe As coisas estavam acontecendo muito rápido Ou no primeiro turno Ou no segundo turno Já saiu um vencedor e tal Pelo menos nos decks meta da vida, né Nos 4F ainda, né Durava um pouquinho mais E o Link veio pra o quê? Pra dar uma travada Uma freada, assim Ele modificou demais Primeiro que ele deu agora Mais uma zona de monstros Ou seja, tu pode ter seis monstros no campo, né Contando a extra, montezona e Link, né E agora só pode invocar um monstro do Astro Se você não usar Link, né Você vai ter que se adaptar Ao teu extra deck Meio que Pendle, quando veio Não forçou os jogadores Ah, agora eu sou obrigado A jogar de Pendle Não Mas, Link Realmente não Tu consegue jogar Sem precisar de Link, né Dependendo do que deck tu for usar Mas a grande maioria Tu faz invocação do extra deck Tu praticamente tem que usar Link E isso eu acho que foi O principal que fez a galera odiar ainda mais O Link Mas na minha sincera opinião Eu acho que Link, né Depois desse um ano e pouco Eu acho que foi uma das melhores coisas Que aconteceu com o Yu-Gi-Oh Agora vai ter gente aí Me tacando pedra, né Botando dislike e tal Mas é, cara É uma verdade Que fiz engolir Mas Link veio pra salvar o Yu-Gi-Oh Conseguiu dar uma freada Ainda assim acontece, né Primeiro e segundo turno De ganhar e tal E tá fazendo as pessoas Trabalharem muito mais As suas estratégias Principalmente, cara Uma das coisas que Sempre existiu Que era Ah, vou botar uma carta aqui Uma carta aqui Tipo, não importava a posição Que tu colocasse a carta Realmente, tipo Caguei, sabe E agora onde tu vai botar a carta, velho Pode, tipo Mudar muito o resultado do duelo Tem deck que Tu joga lá Vou botar no link aqui no card Quem não viu O duelo contra o Mosqueteer Do Felipe Ele trabalha com questões de Ah, é carta colocada Na mesma coluna e tal E tu tem que cuidar, sabe Então Mecânica assim Ajuda a manter o jogo vivo Eu não sei o que vai acontecer Em 2020, né Que vai vir uma nova mecânica Eu não sei realmente O que eles vão inventar Tiveram decks que foram prejudicados Tiveram O Synchron, velho O meu deck Synchron Ele praticamente tá ali guardado E eu não jogo mais com ele Eu adorava jogar com ele Mas sem, sei lá Ned Fever, né Uma carta que vai sair daqui a algum tempo Eu espero que saia aqui, né É uma carta que salvaria bastante esse deck Mas eu não consigo Porque Synchron Tu invoca muita coisa do extra deck Na era Link, né Tu jogando com o Link E fazer Meio que quebra um pouco Esse dinâmico, né Esse meio dinâmico Eu jogo bastante Fluffal E pra quem sabe De Fluffal A gente usa Muita fusão A gente usa muita fusão Só que tu meio Que tu consegue dar um contorno Assim Tu consegue trabalhar ainda Usando o Link Ele até deixa o deck Às vezes melhor Assim Dependendo do que ele era Não tá estragando a experiência De jogar Tipo Meu Deus Link estragou Esse meu deck aqui Então você tem um lado da moeda Um lado da moeda positivo Outro lado negativo Agora eu quero falar um problema Que o Link trouxe E o anime também Que é o caso Firewall Dragon O Firewall Dragon É o monstro As o protagonista Como é o Mago Negro Pro Yugi Não sei, né Se alguém aí assiste Bear Rains Provavelmente deve ter Mas quem não assiste O Mago Negro é pro Yugi O Nils é pro Jaden Enfim E o Firewall Dragon É pro protagonista Do Yugo Bear Rains Só que essa carta É uma carta Link Que é muito forte Não parece Mas cara Essa carta aí Tá gerando um combo Muito absurdo Ela era liberada 3 Mas agora Ela só pode ser usada Uma no baralho E ainda assim É muito Muita gente tá dizendo Cara Isso aí é um problema O que tá acontecendo De FTKs acontecer Justamente por causa dessa carta E muita gente Quer que essa carta Seja banida O problema é que ela não pode ser banida Porque ela é a carta Azo protagonista E eles não podem banir Uma carta Azo protagonista Porque eles geram Mark disso aí Só se eles conseguisse Pela primeira vez Transformar uma carta Azo Do protagonista Em alguma outra coisa Pegar o decodital Que ele transformou O decodital Na cartaz do protagonista E pra tu ver Como que o anime Influência direto No jogo Ou eles mudam A errata do Firewall O texto que tá escrito Na carta Pra que a gente Consiga usar Mais tranquilamente Pra que dê Uma mudança No formato Mas eu creio que Tanto pra quem joga Competitivo Quanto pra quem joga For fan Nota que tem um problema Do Firewall existir Pra acontecer Seus FTK Da vida Olha Eu realmente Separei alguns Tópicos Pra comentar Sobre isso aqui Mas eu não sei Como eu vou me aprofundar Mais Eu acho que Eu quero pedir pra vocês Deixar aí na descrição Perguntas Sobre o link Ou opiniões E tal Que eu possa responder E tal Que eu posso fazer um outro vídeo Dando continuidade Isso Que eu acho que ficaria melhor Eu responder Porque agora eu dei um pouco Do meu ponto de vista Mesmo Não parecido Ter se aprofundado Tanto Eu acho que responder As perguntas de vocês Pode facilitar um pouco mais Isso Mas é uma coisa Simples de entender Cara O jogo precisa se renovar O jogo precisa criar Novas mecânicas O jogo precisa se explorar De outras formas Claro que nunca vai agradar Todo mundo É muito difícil 2020 vai vir coisa Que provavelmente Eu vou acabar não gostando Ou fulano vai gostar também Outros podem gostar Enfim cara A gente tem que aceitar Claro que vai ter alguma hora Que provavelmente Tu vai chegar e dizer Cara Não quero mais jogar Yu-Gi-Oh Muita gente parou de jogar Yu-Gi-Oh Por causa do link Eu não vou parar Por causa dessa mecânica Eu não parei por causa de Têndulo Então provavelmente Eu não ia parar por causa de link Mas é isso Não esqueça de deixar Sua pergunta aí embaixo Que eu vou provavelmente Tentar fazer um vídeo Se tiver um conteúdo De perguntas interessante Que eu posso fazer um vídeo Respondendo Essas questões do link Ou vocês podem perguntar Alguma coisa de Yu-Gi-Oh Também Eu posso fazer um vídeo Respondendo depois Essas perguntas em especial Mas é isso aí Se cuidem Um grande abraço Do KBC Falou